Eu te dei uma rosa Se você estava nua ou se tinha algum espinho Se uma gota de ovalho molha seu rosto bonito Se alguma vez foi amada ou tem amor proibido Ai, 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 amor Você é a roda que me dá calor Você é o sonho e minha solidão Um abismo de azul, um eclipse do mar Ai, 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 amor Eu sou satélite e você é meu sol Um universo de água natural Um espaço de luz feito só pra nós dois Ai, amor Eu te dou minhas mãos Meu franco tão sofrido Um beijo mais profundo Que se afoga num gemido Eu te dou um outono Um dia entre abril e junho Um raio de ilusões Um coração escuro Ai, 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 amor Você é a roda que me dá calor Você é o sonho e minha solidão Um abismo de azul, um eclipse do mar Ai, 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 amor Eu sou satélite e você é meu sol Um universo de água natural Um espaço de luz feito só pra nós dois Ai, 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 amor Você é a roda que me dá calor Você é o sonho e minha solidão Um abismo de azul, um eclipse do mar Ai, 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 amor Eu sou satélite e você é meu sol Ai, 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 amor Você é a roda que me dá calor Você é o sonho e minha solidão Um abismo de azul, um eclipse do mar Ai, 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 amor Eu sou satélite e você é meu amor I, ai, 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 amor